Olá, eu sou a professora Karine e eu estou aqui para fazer um balanço junto com vocês dessa primeira metade da nossa disciplina de corpo, movimento e conhecimentos anatômicos e cineviológicos. É isso mesmo, a gente já está na metade da nossa disciplina. Vocês já estudaram bastante coisa, mas ainda tem bastante coisa por vir aí pela frente. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês pelos fóruns, eu acompanho tudo o que vocês discutem nos fóruns e semanalmente o tutor presencial me faz um relato sobre o que foi discutido com vocês no encontro presencial. Eu tenho ficado bastante contente de perceber que vocês estão se envolvendo com a disciplina nos encontros presenciais, estão usando bastante o próprio corpo para estudar todos os conceitos que estão no fascículo e isso para mim é gratificante porque eu preparei o material com todo cuidado para que pudesse facilitar o estudo de vocês, facilitar a compreensão de vocês sobre a anatomia e a cinesiologia. Eu sei que são conceitos bastante complicados, com um monte de nomes esquisitos para aprender, mas aproveitem essa oportunidade de se apropriar desse novo conhecimento, de conhecer o próprio corpo, de conhecer os nomes de cada parte do nosso corpo, entender como isso funciona, porque é exatamente isso que vocês vão usar depois lá na vida profissional de vocês. Por outro lado, eu tenho ficado um pouquinho preocupada com a participação que eu tenho acompanhado nos fóruns, e eu acho que vocês não estão usando muito bem, não estão aproveitando essa ferramenta que vocês têm em mãos. Vocês, melhor do que eu, sabem o quanto é difícil a gente fazer um curso à distância. Para que esse curso funcione, a dedicação tem que ser em duas vias. Eu dediquei vários meses para produzir material para vocês. Então, agora é a vez de vocês usarem esse material da melhor forma possível para vocês poderem se apropriar desses conhecimentos. Então, eu estou aqui para deixar uma sugestão para vocês, para tentarem explorar um pouquinho melhor o fórum. O fórum não é só um espaço para vocês reverem os conceitos. Tentem evitar copiar conceito da internet e colocar no fórum. Eu acho que a gente tem que usar o fórum com um objetivo um pouquinho diferente. Vamos tentar discutir mais no fórum. Para que serve isso tudo que você está estudando? Aproveita para tirar todas as dúvidas que eu tenho certeza, que são muitas. Então, aproveita o fórum para isso. Quem tem mais experiência, aproveita para dividir essa experiência com os colegas do fórum. Com certeza você vai conseguir ajudar algumas pessoas que estão com mais dificuldade. Então, o meu apelo é que vocês continuem se dedicando, continuem estudando, explorem ao máximo as ferramentas, tanto o fascículo, quanto os vídeos que eu disponibilizei lá, quanto o fórum. Então, aproveitem o máximo que vocês conseguirem, porque esse conhecimento vai ser muito importante para a vida de vocês. E não deixem as dúvidas se acumularem. Suguem os tutores, façam as perguntas, discutam e coloquem o conhecimento de vocês à prova para que não chegue nenhuma dúvida no final do curso e que para vocês consigam pegar esse conhecimento e aplicar na vida profissional de vocês, tá? Então, vamos continuar estudando e se dedicando nessa segunda parte do curso. Então, até mais!